Já escutava-se como o secretário Marcos, que ele dizia também da dificuldade em que muitas obras que foram feitas ele não foi consultado. Tanto é que hoje nós chegamos até a ousar afirmar que eram secretarias talvez de fachada, ou seja, existe a secretaria, mas não tem condição de agir. Daí a aprovação desse mundaréu de obras da cidade de Campinas e que foram todas embarcadas pelo Ministério Público. Agora começam a aparecer os questionamentos. Será que havia alguém interessado em fazer com que essas secretarias não tivessem autonomia para que alguém fosse beneficiado? Esse é um dos encaminhamentos que nós vamos fazer nessa CPI, nessa comissão parlamentar de inquérito. Isso é positivo, então? Altamente positivo porque mostra o modus operandi, mostra uma tendência. Nós estamos percebendo. Existe, volto a repetir, existe a secretaria, mas não existe. Existe a infraestrutura, mas não existe porque ela não é consultada. Agora resta a gente já caminhando, tendo esse mote, esse direcionamento, saber de quem era o interesse em manter uma secretaria que não secretariava. Manter toda uma estrutura de secretaria que não era consultada, como diz o secretário do meio ambiente, já que tudo vinha através da secretaria de São Paulo. O estado de São Paulo que seria então ocupado. Então isso nós vamos tentar apurar de quem era o interesse, se havia o interesse de manter esse modus operandi. Alguma surpresa ou novidade, alguma coisa em que foi o secretário? Não, nós já esperávamos, inclusive, a fala do próprio secretário. A gente vê uma pessoa bem intencionada, mas que na verdade também eu creio que faltou um pouco mais de determinação. Já que você faz parte de uma secretaria que não é consultada e vendo o barco afundado, e diz, opa, eu não participo disso. Vira público dizer isso. Então talvez esse foi o pecado dele. Mas vimos uma pessoa bem intencionada. O vereador, o que se percebe é que a secretaria de urbanismo talvez tinha total responsabilidade ou até total liberdade para aprovar ou não o empreendimento, sendo que as outras secretarias acabavam ficando por fora. O ex-secretário de Arrita pode ser reconvocado em função até dessa inoperância das outras secretarias? Conversamos, inclusive, agora, vamos voltar a conversar com o nosso presidente, o doutor Arthur Orsi, para ver se é possível de novo essa convocação e mais à frente também. Talvez até possa ser feita alguma acariação para ficar de frente a frente, para delimir qualquer dúvida. O importante é que está havendo um direcionamento e estamos chegando ao denominador comum. Isso mostra que a iniciativa dessa coleção parlamentar de inquérito, ela saiu de um lugar certo e vai chegar ao denominador comum. Obrigada. O vereador, na próxima sexta-feira, a CPI vai ouvir o promotor de vendas, o promotor de Deus, né? É que o conhecimento se espera aqui. Com relação à expedição dos alvarás, segundo o Ministério Público, as escutas telefônicas que foram feitas mostravam também essa participação. Então, a nossa comissão parlamentar de inquérito, ela tem também como mote, como direcionamento e pedagogia, a partir desses indícios para esclarecer ainda mais a participação dele na liberação desses alvarás, bares, restaurantes.